Tá no clima aqui, vamos, vamos de música, vamos de música, vamos sim. Se um dia você se lembrar, escreva uma carta pra mim, volte logo no correio, com frases dizendo assim, foi eu que mandei um beijo, que é pra matar o meu desejo, faz tempo que eu não te vejo, ai que saudade de você. Daqui a pouco a gente volta, é mais, mais, mais.